Então, quais são os principais efeitos colaterais, tá? Amoxifeno, pode dar aquela onda de calor, que a gente chama de fogacho, tá? Isso tende a reduzir ao longo do tempo, então com dois, três meses aquilo vai se reduzindo. Ele aumenta um pouquinho o risco de trombose nas pernas, que é com águas dentro das veias, tá? Então a gente não faz para pessoas que têm histórico de trombose, isso a gente já sabe. Ele aumenta a espessura do endométrio, que é aquela pele que fica por dentro do útero. Então sempre que você fizer um ultrassom abdominal, você vai ver aquela pele espessada. E em Buda está descrito que aumenta um pouquinho o risco de desenvolver câncer de endométrio. É uma coisa super importante? Não. Não é uma coisa importante, é ínfimo, tá? É no limite da significância estatística dos estudos. Mas a gente está lá nesse dado de estudo, tem que falar, tá? Mas é zero, quase nada, assim, tá? A chance dele dar isso é mínima, tá? E a gente vai estar acompanhando, obviamente, tá? Então esses são basicamente os efeitos colaterais do tamoxifeno. O anastrozol e o eletrozol e o eczemestano, que são medicamentos que servem para reduzir os demais hormonais, eles são um pouco mais eficazes que o tamoxifeno, tá? Um pouquinho a coisa mais eficaz, mas tem um pouco mais de efeito colateral também. Então quais são os efeitos colaterais? São efeitos da baixa de hormônio rápida no corpo da mulher, tá? Então dor articular e dor muscular é comum, é comum. Três encanadas de mulheres vão ter dor articular e dor muscular por conta do ressecamento das articulações, tá? É uma coisa que melhora muito com o exercício físico. Qualquer tipo de exercício melhora esse tipo de efeito colateral, mas por vezes é uma coisa desconfortável e a gente tem que trocar até os remédios, tá? Outra coisa que pode acontecer. Aumenta um pouquinho a chance de osteoporose. Então a gente tá sempre acompanhando a saúde dos ossos e por vezes faz remédios pra aumentar a força dos ossos a cada seis meses e tal. Cada médico usa de uma maneira, eu particularmente uso a cada seis meses a medicação na VM, tá? Outra coisa, pode bagunçar um pouco o colesterol também, então tem que ficar atento a isso, tá? Pode também dar essa onda de calor e fogacho, que é o fogacho, né? Essa onda de calor. E pode prejudicar a vida sexual da mulher, porque vai reduzir muito os hormônios, e não pode ter secura vaginal, duro auto-sexual, redução de libido, tá? Então todas essas coisas tem que ser pesadas pra gente avaliar o quanto o remédio tá sendo bom e o quanto tá prejudicando a tua vida e aí adaptar pra cada pessoa, tá? Acho que são basicamente esses os efeitos colaterais, tá?